E não vai comer, 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 não vai comer. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é daqueles dias que vamos falar sobre um dos temas que ficou na boca do povo na semana passada, que é sobre divórcio. E essa questão sobre divórcio gerou muita polêmica quando o jogador marroquino que atua no PSG na França, Hashrad Hakimi, de 24 anos, fez uma jogada incrível. E eu vou debruçar-me mais sobre essa jogada dele, ele foi o craque da semana. Então, sem mais delongas, deixe o meu canal, inscreva-se no canal, deixa o teu like. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Posicionado propriamente, o que aconteceu com o Hakimi nesses últimos dias? Muita gente não conhecia o Hakimi, muita gente, epa, se calhar nunca prestou tanta atenção assim nele como jogador. Se bem que, no último Mundial, em que Marrocos esteve muito bem posicionada, deu-se também graças ao trabalho do Hakimi em campo, mesmo ele sendo um jogador que atua na defesa. Mas mesmo assim, foi muito importante para a evolução e o trabalho de Marrocos, nesse último Mundial, onde a Argentina foi campeã. E ele atua com o Messi e o melhor amigo de Mbappé. Como os brasileiros gostam de falar, nós aqui em Angola falamos mesmo Mbappé. O que aconteceu propriamente com o Hakimi? Nessa semana, Hakimi foi obrigado a ir ao tribunal para responder a um pedido de divórcio que a sua esposa levantou contra ele, devido a uma acusação de abuso sexual com uma menina fora do casamento. A modelo... Como é que é o nome dela? Epá, tem o nome dela, o nome dela é bem complicado, isso é da Esquadra Rana. A modelo de 23 anos não quis continuar casada com o Hakimi, devido a essa acusação de abuso sexual, uma acusação também que não foi para frente, porque foram declarados que havia pouca prova e não sei o que mais. E até a pessoa que fez essa mesma acusação retirou a queixa algum tempo depois. Mas mesmo assim, a esposa de Hakimi resolveu solicitar o divórcio. Não queria mais já, estava chateada com a vida. Epá, não queria continuar com o Hakimi. Epá, prontos não é. Como todo mundo sabe, quando se pede um tipo de divórcio, você tem que ir ao tribunal, tem que aceitar. E foi isso que aconteceu. No decorrer das sessões desse pedido de divórcio, os advogados da mulher do Hakimi, ou da ex-mulher do Hakimi, solicitaram que numa das coisas que deveria ser de direito da moça, visto que eles são casados em comunhão de bem, ou eram casados em comunhão de bem, então ela devia ter 50% da fortuna de Hakimi, que estava avaliado em milhões de reais, milhões de dólares, milhões de quanas. e mesmo muito dinheiro para jogar num dos maiores clubes do mundo, vários prêmios, principalmente na França. Com certeza, a fortuna do Hakimi é enorme, seja com casas, carros e muito mais. Qual foi a maior surpresa das pessoas? Foi que o Hakimi não tem nada. O Hakimi é pobre. O Hakimi pegou em 80% da sua fortuna toda e está em nome da sua mãe. E todo salário que o Hakimi ganha vai direito para a conta da sua mãe. Quando o Hakimi precisa de fazer algum tipo de compra, ele vai pedir dinheiro na sua mãe, ou seja, a sua mãe é o seu banco. Então o Hakimi propriamente não tem nada, quer dizer, não tem nada de dinheiro, né? Tem uns 20% da fortuna dele, o que é algo que ele consegue gerir e tal, e quando precisa de mais, vai pedir na mãe dele. Deixou todo mundo de boca aberta, tipo o Hakimi durante todo esse tempo tem usado coisas que a mãe dele comprou, roupa que a mãe comprou, telefone que a mãe comprou, auricular que a mãe comprou, vai na cantina fazer compra, tem que esperar a mãe para pagar. Praticamente virou esse meme do Hakimi. Mas aqui em Angola, muita gente bateu pala no Hakimi porque foi uma jogada incrível. Ele simplesmente deu a volta para o sistema. Muitos no Brasil, falaram que isso se configuraria uma fraude fiscal aonde ele estava a utilizar a mãe como laranja, que a mãe estaria a receber por fora os seus valores para ele não pagar taxas fiscais. Mas só que a nível da França, não é, isso é uma coisa do Brasil, mas a nível da França não é. Nem como, todo o base, ficou com o Hakimi. Houve até quem falou, ah, e se por acaso a mãe morrer, vai ter que dividir o dinheiro com os irmãos. Não sei se isso propriamente interessa, mas eu tenho a certeza que isso é uma coisa que deve estar acautelada. Por acaso, se a mãe morrer, tudo que é do Hakimi, com certeza deve estar ali no testamento da senhora. Mas com certeza também que a senhora não gasta o dinheiro do Hakimi. Ela sabe que o dinheiro é do filho dele. Mãe que é mãe. Não precisa se preocupar com isso. E a mãe do Hakimi não se preocupa com o dinheiro do filho dele. Ela sabe que o filho dela vai utilizar e utiliza mesmo o dinheiro. Simplesmente só tem que meter lá a assinatura dele. Gerou muita história engraçada, muita coisa, mas também foram levantados alguns processos adivos de pessoas que tiveram atitudes muito loucas em divórcio. Houve o caso do Sr. Robert, um multimilionário norte-americano que casou com a sua esposa que era 30 anos mais jovem que ele. E ele, depois de 20 anos de casado, a mulher foi lá pedir divórcio. E quando a mulher vai lá pedir divórcio, descobriu que eles já eram divorciados há 20 anos. Ou seja, o que aconteceu? O Sr. Robert, depois do casamento, três dias depois do casamento, viajou para Porto Rico, aonde é possível você se divorciar da tua mulher sem que a outra parte tenha algum envolvimento, assinar alguma coisa. Você sozinho pode se divorciar da tua mulher e foi isso que ele fez. Divorciou-se da mulher, viveu com ela 20 anos e depois quando a mulher foi se divorciar, descobriu que eles não eram casados durante esses 20 anos, eles só eram casados durante três dias. E como resposta, ele disse que ele sabia que em algum momento, a mulher iria se divorciar dele. Mal! Mas como um dos maiores movimentos em divórcios, no desporto, no futebol, foi de Cicê. Jogador camaronês, que também atuou pela seleção francesa, já jogou no Real Madrid e é muito famoso, muito conhecido. Cicê também teve uma situação do gênero, aonde a esposa pediu divórcio depois de muito tempo junto. E ela teria ficado, queria ficar com os três filhos, e também com uma grande furtão, com 50% da fortuna do Cicê. E descobriram em tribunal que o Cicê, no caso, não tinha essa fortuna, porque toda a fortuna dele estava distribuída entre os irmãos dele. Africano elixado. Africano elixado. Essa cena você só vê com o africano que teve esse pensamento de pegar, não ficar com todo o dinheiro, com ele, distribuir nas aldeias, e depois quando precisa, vamos buscar daqui, busca dali, busca dali, essa é coisa de africano. E, para terminar já esse vídeo, contando qual é o maior plot twist, para quem não sabe, plot twist é aquela reviravolta, inusitada, do enredo, durante a sua história. Então, o maior plot twist dessa história do Hakimi, voltando a falar já do Hakimi, é que, depois que foi comprovado que o Hakimi não tem essa grande riqueza que se estimava que tivesse, ele, então, foi taxado fiscalmente e economicamente mais pobre que a sua mulher, ou a sua ex-mulher. E agora, como eles estão a se divorciar, vão ter que dividir meio a meio. Significa que a mulher do Hakimi vai ter que dar 50% da sua fortuna no Hakimi. Tchogo! Se você gostasse dessa história, desse conto, de tudo que você ouviu nesse vídeo, deixe um lugar na tela, se inscreva no canal, deixa o teu like, vamos ver se conseguimos trazer mais vídeos assim, com Plotty Twists. Então, deixa o seu like, assista esse vídeo que está aqui, vai me molhar com o dedo o concursor e nós que estamos quase a chegar aos 16.400, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem porque eu basei!